Olá, meu povo amigo, aqui é o Lucas Guimarães. Desde já eu peço que você curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Hoje eu estou com mais um amigo aqui, o Felipe Monteiro, meu colega de FMU, meu amigo. Já fiquei emocionado aqui ao começar a conversar com ele desde o momento em que ele chegou aqui. Já se disponibilizou a ser entrevistado desde o princípio, assim como o Marco Aurélio. Hoje nós vamos tratar dos desafios do direito pela ótica do jovem advogado com uma segunda parte, com uma segunda opinião. O Felipe vai completar agora dois anos de advocacia, quase. O Marcos estava com um mês, um mês e pouco de advocacia finalmente passou. Fiquei emocionado de falar dos meus amigos, porque como eu disse para o Felipe, eu não posso me esquecer, sobretudo nesta hora, daqueles que nunca se esqueceram de mim até hoje. São Paulo é a minha segunda terra natal. Às vezes até... Segunda não. É ali um pé de igualdade com Santa Fé do Sul. Numa cidade eu nasci, na outra cidade eu renasci. Eu acho que eu me renasci e me aprimorei aqui em São Paulo. Amo São Paulo, você sabe disso, o pessoal também sabe. E o Felipe é um dos amigos que fiz aqui em São Paulo na faculdade, com o Marco Aurélio, com outros amigos aqui que vocês vão perceber aí que entrevistei com aquela amizade, com aquela intimidade que sua amizade traz. E hoje nós vamos tratar ainda da questão do direito, da advocacia jovem e de outros panoramas aí que envolvem o direito, as mídias digitais, até porque o Felipe, por estar inserido nestes nichos, ele é capaz de dar uma opinião aí com simplicidade e assertividade. Muito obrigado, Felipe. Lucas, eu que agradeço o convite. Primeiramente, eu queria agradecer e falar que é um convite que realmente eu não podia ter, eu não podia, como não aceitar. Obrigado. Que é um convite muito especial, não só por todo o conteúdo do canal, não só para contribuir com o conteúdo do canal, mas porque você é um amigo pessoal meu, é um cara que eu admiro na música, uma pessoa que eu admiro no mundo jurídico também. Obrigado. Como amigo pessoal, eu já disse, não tem muito o que falar, é uma pessoa que eu admiro também. Muito obrigado. E é uma honra participar desse nosso bate-papo, não vamos tomar como entrevista, vamos tomar como bate-papo. Sim. Para que possamos contribuir no canal. Eu tenho certeza. Vamos lá, Felipe. Eu quero começar com você perguntando. Fiz essa pergunta para o Marco também, mas eu quero saber seu ponto de vista. É mais fácil entrar ou sair da faculdade de direito? Tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Todo mundo quer entrar, só que quando entra, já quer sair logo no início. Porque fala, talvez isso não seja para mim. Talvez isso não seja para mim. Eu acho que a parte mais difícil é sair do mesmo jeito que entrou. Tanto positivamente quanto negativamente. É uma brincadeira. Quer dizer, gente, tem aquele que entra na faculdade com a mesma facilidade que depois ele desiste. E tem aquele que vê a dificuldade de fazer prova nos 10 semestres e sair do TCC e... Ou de estar também os 5 anos de forma assídua, né? Verdade, verdade. É tratado para mim, né? Mas a faculdade é um tempo que a gente aprende muito, o conteúdo que nos é dado é muito valioso, né? Então, a gente tem essa brincadeira, mas a faculdade me ensinou muito. Demorei, assim, para gostar da faculdade, mas saí gostando, sim. Foi a tua primeira opção? Foi a minha primeira opção. Muito por conta de família. Minha família já estava no ramo do direito e tudo mais. Conta um pouco a história da tua mãe lá, que eu acho emocionante. Sim, minha mãe é uma mulher que eu mais admiro na vida, né? Isso, não está nem puxando, assim, de sardinha. Mas merece, tem que puxar mesmo, sabe? Mas a minha mãe, ela sempre, assim, depois, claro, que eu nasci, que eu tive esse contato com as histórias dela, ela me falou muito sobre a história de inspiração dela, né? De ser minha mãe é uma pessoa negra, então, realmente, ela teve dificuldades nos anos 80, para... Sentiu o peso do preconceito? Isso, sim, de forma mais fácil, mas nunca foi algo que a impediu de continuar lutando, né? E foi atrás dos sonhos dela, das conquistas que ela tem, e hoje ela é uma pessoa que não só me inspira, mas inspira muito as outras pessoas ao seu redor. E de Ministério Público e de... E a relação dela com o direito? Isso, de Ministério Público e de Tribunal de Justiça, ela tem mais ou menos uns 20, 25 anos que ela está atuando na área, atuando em... Atuou, na verdade, em gabinete, hoje já é aposentada há 5, 7 anos. Então, desde todo esse tempo, eu tive contato com o direito de uma forma indireta, por ouvir conversas dela com o meu pai, então, eu escutava ela falando algum termo jurídico com o meu pai, e eu não entendia. E o meu conhecimento, o meu querer entender o direito começou aí. Ué, que termo é esse que a minha mãe está falando que eu não entendo? Ô, mãe, o que que quer dizer isso? Mãe, quando acontece isso, o que que está falando? Mãe, no Jornal Nacional usaram esse termo jurídico. O que seria? E o nosso bate-papo, ele começa ali, a gente começa a falar um pouquinho sobre o direito, e o direito, ele começa a despertar em mim, eu falo, eu quero entender isso, eu quero entender tudo o que envolve o direito. Então, como primeira opção, sim, eu tive o direito. Então, eu saio do ensino médio com os meus 17 anos, 17 anos e meio, e já... Futebol ou nunca? Futebol já foi um sonho, já. Já foi uma maioria dos garotos da minha idade. Já foi um sonho, só que é algo que eu acho que foi um pouco distante pra mim, sabe? Eu desisti muito cedo, né? Eu gostava mais de brincar ali, já tive o sonho de jogar bola profissionalmente, mas desisti porque eu falei, não, eu acho que eu vou, o direito ali vai me suprir. Eu acho que... Você sofreu, por ele... Aqui, ó, gente, vocês podem ver bem aqui, como é que é ser o sósia do Neymar, nas horas vagas? Ele é parecido com o Neymar, a gente brincava com ele. Sim, confesso que em alguns lugares me chamam de Neymar, né? Não, talvez, por conta da habilidade futebolística, enfim, mas eu acho que mais por conta da aparência, né? Ah, beleza, né? É, não sei, elegância, né? Mas, sim, quando mais novo, eu era muito parecido com o Neymar. Quando o Neymar era mais novo também, era quase ali o pessoal confundia, talvez. Bom, vamos lá. Fala um pouco da tua trajetória no decorrer da faculdade, estágio e tudo mais, que eu sei que você tem uma história nesse sentido, e para a gente chegar depois à questão de se o direito tem um ganho imediato ou se demora para dar os frutos? Perfeito, perfeito. Fator X. Eu comecei a faculdade, né? Começamos em 2015. 2015. Então, eu tinha, na verdade, 17 anos. Eu também. Então, começamos muito cedo, né? A faculdade. E no decorrer dos cinco anos, muitas coisas aconteceram, né? Então, eu vi pessoas mais velhas do que eu. Então, eu vi pessoas já com família formada, pessoas com 30 anos, na época. E era algo para mim que realmente falava, nossa, eu estou aqui com 17, tem pessoas que já estão com 30, eles estão entrando na faculdade, estão trabalhando de uma forma diferente da minha, não aprendendo e tudo mais. Foi algo que me ensinou, né? Então, eu via também, com isso, pessoas que, no primeiro semestre da faculdade, já tinha que conciliar trabalho, faculdade e, talvez, cuidados de casa. Quando, no meu começo da faculdade, a única coisa que eu fazia, na verdade, era estudar. Então, eu tinha a parte da manhã, digamos, cinco anos pela manhã. Cinco anos. Então, eu estudava pela manhã e, de tarde, eu tinha todo um horário vago, um horário livre, para fazer o que eu bem entendesse. Não sei, estudar ou sair, ou ter um lazer, um momento de lazer. Então, eu tive, já, esses dois lados de entender. Talvez eu só estude, talvez tenha pessoas que realmente façam isso. Então, até mesmo, para mim, no começo da faculdade, eu me cobrava por quê? Porque tinha tanta gente fazendo tanta coisa, e eu só tinha aquilo. Várias pessoas se cobraram por causa disso, não era só você? Sim, sim. Só que depois eu fui entendendo que não era assim, que cada coisa tinha o seu tempo e momento. Então, é porque tem gente que começou a faculdade em fases diferentes também, né? Sim, sim. Uma idade mais avançada, uma família para criar, já tinha um emprego. Nós temos um amigo, até uma hora, uma hora seria interessante entrevistado, mas não vou nem comentar o nome. Esse nosso amigo é um gênio da área das vendas. Sim. Você até deve imaginar quem é. Tá. Ele trabalhava numa empresa de decorações e vendas de decorações planejadas e coisas que envolviam isso. Ele já ganhava um baita de um salário e começou a fazer direito. Conciliava esse emprego. A empresa, eu acho que era num choque. E ele era o segundo maior vendedor da empresa. Uma coisa fantástica. Foi fazer o direito, pensou até em migrar para o ramo do direito. Só que eu falei, meu amigo, que esse salário que você ganha é amigo meu até hoje. Casado, inclusive. Conheceu uma menina no tempo da faculdade, depois desposou ela. Vocês são casados, são felizes, enfim. Esse salário vai ser difícil você compensar ele no direito. Você ganha muito bem. Não, mas eu vou conseguir, mas não sei o quê. Aí agora, por último, já falou, meu negócio é ser empreendedor e o direito vem para consolidar isso e fazer com que eu não caia em algum abismo, alguma coisa. Tem isso no meio do caminho? Tem, sim. Vem dentro da faculdade que já tinha uma fonte de renda, alguma coisa, e o direito não vem como aquela primeira e essencial necessidade de atuar e trabalhar. Sim, sim. Não, esse amigo, sim, eu conheço. E, sim, eu lembro que a gente já tinha comentado uma outra hora sobre isso e foi algo que me enriqueceu também e foi bem bacana, né? Que a gente via na sala de aula, você não achava que o cara era esse monstro de fazer negócio. E ele era? Sim, sim. E era ali a profissão dele. Na época era aquela profissão. Não sei se continua ainda agora. Continua. Continua? Acho que, bom, se nada mudou, da última vez que eu falei com ele, e ele falou, não, estou lá e tal, porque as contas chegam. Chega nessa hora e você precisa decidir. Sim, sim. E eu falei, mas você ama o que você faz, pelo menos? Ah, eu amo. Então... Não, tá certo. Tá certo. Então, a gente tinha essa diferença de momentos, né? De pessoas na faculdade. E eu me cobrava antes por não ter um estágio no começo da faculdade. Só que depois eu fui, no quinto semestre da faculdade, eu entrei no escritório jurídico da Sabesp. Essa história é interessante. Esse é o que foi o meu estágio, e que eu passei por lá durante dois anos, e realmente foram momentos de muito aprendizado. Eu estive com uma advogada que me ensinou muito, administrativamente, juridicamente, na parte pessoal e social, me ensinou muito também. Era uma amiga, ela não tinha aquela relação de, é a minha chefe, para quem eu presto o serviço. Era uma amizade ali, sabe? Tinha o tal do coleguismo, a gente era... Trabalhava de uma forma conjunta, então sempre ela me ajudando, eu ajudando ela. E foi um tempo que eu aprendi, e aí eu cresci como profissional. Então, muita coisa do que eu levo hoje como profissional, foi porque lá atrás eu aprendi. Então, assim, talvez o estágio, para mim, para quem olha... Quando da faculdade você começou a estagiar? 2017. Então, para quem olha de fora, fala, o Felipe começou muito tarde a estagiar. Eu também. O meu estágio foi no terceiro ano. Sim, só que eu cheguei a ver pessoas no segundo semestre da faculdade. Nós mesmo. Isso, já com o estágio. Então, talvez tinha aquela coisa, estamos muito atrás. Você se sentiu fracassado? Talvez. Todo mundo sentia essa sensação. Só que chegou no tempo certo. Eu acho que também. E aí depois, eu passei dois anos lá. Até o ano de 2019. Fiquei até 2019. E aí já voltei a cabeça para a ordem. Escritório da Sabesp. Qual era o salário? A bolsa, a gente fala bolsa auxílio. Bolsa auxílio. Ela era uma bolsa diferente, talvez, daquelas que a gente realmente viu por aí. O acordado para seis horas, como bolsa auxílio mesmo, era um valor de R$1.100. Com os benefícios? Não, sem benefício. Total. E aí tinha isso. R$1.100, na verdade, só bolsa auxílio. E aí tinha o benefício, seria o vale alimentação, o vale transporte. Dava quanto? Aí dava mais ou menos uns R$1.600, mais ou menos. Olha que legal, gente. R$1.600, mais ou menos. É algo que a gente talvez... Olha que legal, R$1.100 de bolsa auxílio, mais R$500, digamos assim, de benefício. R$1.400, mais ou menos. No MP, gente, eu estagiava e no TJ também era a mesma coisa. Era R$600 de bolsa auxílio e R$150 de vale transporte. Olha a discrepância. Sim. E isso hoje, em diversos grupos do Facebook, que você procura a vaga, a vaga de estágio, é até uma piada isso. Quando você coloca esse valor de bolsa auxílio, hoje é tipo uma piada. Porque realmente é um valor que... Ínfimo. Sim, é só para que tenha a aula. Simbólico. Procura se estagiar 20 anos de experiência, menos de 30 anos de idade. Com inglês afoente. Com inglês afoente, fale mandarim. Sim. Pacote de office completo. Isso. Para concorrer a vaga. É, eu garanto que você... Vai fazer a vaga. Que é um diplomata, sabe qual é? Sim. Para trabalhar de estagiário. Oh, meu Deus. Enfim, saiu do escritório da Sabesp. Isso. Tirei mais ou menos oito meses ali para cuidar de TCC e cuidar de prova de ordem. Provas finais. Sim. O tal do décimo semestre. Graças a Deus deu tudo certo. TCC aprovado. Provas finais, tudo certo. Prova de ordem também, tranquilo. E aí, em março de 2020, eu começo a advogar. E aí, de lá para cá, é a minha profissão. Olha só. O ganho é imediato, foi imediato, já saiu ganhando dinheiro, comprando carro, comprando lancha? Não, isso daí é coisa de filme, né? Que a gente fala. Não, em muitas profissões o ganho não é imediato. Mas na advocacia, realmente, ele não é imediato. É a que mais representa um ganho não imediato. Isso, porque, assim, hoje eu trabalho com o escritório próprio, né? Então, o escritório tem o meu nome, faço parceria, sim, com alguns advogados, colégios Já fizeram? Sim. E amigos pessoais também. Mas, por ter aquele escritório próprio, começando, para engrenar ainda, o ganho não é imediato. Então, é o tal do... é muito parecido com empreender. Então, primeiro você aprende, depois você usa, depois você ensina, ou primeiro você realmente fica um pouquinho mais aqui retido, com os pés no chão e depois você começa a sonhar. A advocacia também é assim, ainda mais quando você está em um escritório próprio, né? Talvez, para aqueles que entrem em algum escritório ou porque têm conhecido os escritórios, tem muita aquela coisa de, às vezes, o pai já está inserido em um ambiente e migra, talvez, o seu filho que está começando na advocacia e aí, talvez, o ganho seja mais imediato do que aquele que está começando. Se você tiver um pai, ou alguém para indicar, ou, às vezes, um pai funcionário público judiciário do primeiríssimo escalão, facilita? Facilita muito. Não é aquilo que vai te deixar lá, claro. Isso é algo que vai abrir a porta. Isso, vai abrir a porta, sim. E talvez, ali, ele mire uma concorrência, talvez. Mas não é regra. Não quer dizer porque você tem alguém conhecido que você já é aquela pessoa. Mas existe. Existe, existe. Hoje sim, hoje existe. Eu achei que fosse algo realmente mentiroso, mas é algo que existe, sim. Eu falo da nossa profissão. Pode sim existir outras profissões, mas eu falo da nossa profissão. Mas nada impede de que aquele que não tenha, não consiga chegar onde quer chegar. Isso, realmente, depois de muitos estudos, muita luta ali, e foco, você consegue chegar sem essas ajudas, que também não são erradas. Porque se uma pessoa pode ajudar outra, ou se tem um network envolvido, é muito bom também. Mas não quer dizer que aquilo vai te dever. Então, a questão do que você foi fazer logo depois de formado, a questão da consultoria para o pessoal dos empreendimentos imobiliários, isso aí, e as outras coisas que você foi aprontar por aí, que você também é uma pessoa... Você tem a minha idade, você vai fazer 25? Isso, faço 25 e 100. Só que você foi por outros setores e segmentos moderníssimos, que até é uma lição para quem nos ouve aí. Eu brinco que... A minha mãe, na verdade, brinca comigo, que só para fazer um gancho assim, entrar nessa história. Ela fala que na época dela, quando dava mais ou menos 5 horas, a gente passava, ou quem passava, na verdade, em frente ao Fórum João Mendes, via muitas pessoas com processos, vários processos e correndo. E ali era a típica figura do advogado. Ó, aquele cara que está correndo ali, porque o Fórum vai fechar, então aquele cara é o advogado. O prazo está correndo. O prazo está correndo, o escritório, o Fórum vai fechar e talvez depois tenha que voltar para o escritório ainda, por isso que ele está correndo com tudo isso. E minha mãe brinca, ela fala assim, vê, você pegou uma época que é meia-noite e você está peticionando. E realmente, eu brinco com alguns colegas de profissão, nós peticionamos aos 45 do segundo tempo, muitas vezes, né, não estou dizendo que são... Prazo é zero, uma hora, onze e cinquenta e nove. Tem uns amigos meus que eles gostam, sim, de peticionar onze e cinquenta e oito ali. Emoção, porque é emoção. Nossa, de emoção, eu procuro trabalhar com o prazo tudo certo, atender ao prazo, mas realmente, se não é possível, a gente peticiona até onze e cinquenta e oito. Só que isso não era possível. Isso não era possível antes. Então, eu cheguei num tempo da advocacia que é um tempo diferente. E muito do que eu fiz logo formado tem a ver com isso. Eu me formei em 2019, assim como você também se formou, e eu comecei na advocacia em março de 2020, que coincidentemente foi quando começou a pandemia aqui no Brasil, né, que foi decretado pelo Estado de Calamidade Pública, enfim. Então, naquele começo, muita coisa iria mudar. Já tínhamos, realmente, a parte do adicionamento eletrônico e tudo mais, mas abriu-se um leque para as mídias digitais. E um amigo meu pessoal me chamou para fazer a parte do preventivo e a parte de consultoria para uma startup que ele estava começando, voltada realmente para influenciadores, para marcas, né, que era algo que realmente estava em alta naquele momento. Daniel? Sim, como aplicativos como o TikTok, como o Instagram, YouTube mesmo. Então, realmente, marcas chegavam a ele e pediam que ele fizesse algum tipo de propaganda, ele como uma startup. Mas ele ia explicar para o pessoal o que é uma startup? A gente tinha o termo como startup, mas era como se fosse realmente uma empresa nova, que ela não estava certinha, vamos dizer assim, no mundo jurídico. Então, para que ela não fosse uma sociedade limitada, uma sociedade empresária, nós lidávamos como startup, tá? Então, era uma empresa que ele tinha como freelance, mais ou menos, ela não estava regularizada no mundo jurídico, porque se tivesse regularizado, talvez ela teria todos os encargos, isso, então nós lidávamos como startup até porque era algo que estava começando para ele, né? Ele tem um irmão que já é consolidado nesse meio, mas ele queria começar a ideia dele sem precisar daqueles que podem abrir portas, como a gente tinha comentado antes. Então, ele queria fazer o dele. E aí, ele pediu a minha parte ali, realmente, jurídica, para ver, ó, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? É assim, tranquilo, eu posso fazer, eu queria fazer isso, como eu faço? Então, eu ajudei ele, não foi algo que eu queria, assim, eu tirava todo o meu tempo para aquilo, mas foi uma das minhas primeiras agendas, assim, como advogado. Também, no começo, ajudei muita, porque algumas coisas pararam, mas nem todas. Mas ajudei também consultoria com imobiliárias de bairros, né? Imobiliárias de bairros, também. Imobiliárias de bairros que precisavam de algum serviço ligado, realmente, ao imobiliário, ou, talvez, ao direito civil. Contratos, problemas, selenas, exclusão. Sim, sim. Assim, tudo que eu pudesse resolver, eles levavam a mim, né? E aí, essa porta de, essa abertura que, realmente, eu tive com a imobiliária de bairro, me trouxe uma abertura para uma imobiliária um pouco maior, que já trata com contratos maiores. Sim, e aí... Maior de ganho. Sim, e aí que você conhece corretores que também precisam do seu serviço jurídico, e ali você começa a fazer o seu network, que a gente fala que é muito importante hoje. É tudo. E, realmente, começar a fazer o que eu tinha comentado lá atrás, que é fazer a máquina girar. Então, realmente, as coisas, elas começam com passos curtos, passos devagar, e aí, depois, você, realmente, começa a fazer a máquina girar. É um termo que eu gosto de usar. Você faz a máquina girar e as coisas começam a fluir novamente. E aí, depois, eu voltei mesmo, que aí a gente voltou para o que estava pedindo o mundo jurídico, voltam com as audiências, abrem seus fóruns. Então, aí você volta ao mundo jurídico. Mas, o aprendizado do que a pandemia nos trouxe, na verdade, do que o começo da minha profissão me trouxe, algo que eu vou carregar para a vida toda, e que, realmente, continua moldando o Felipe como profissional. Olha só. Qual foi o impacto da pandemia, logo no começo aí, iniciando a carreira e a pandemia germinando esse desastre nosso e do Brasil? E para o mundo, né? Sim, sim. É, para o mundo em si, assim, foi algo totalmente trágico, né? Tastrófico. Mas, para a minha profissão, para o Felipe, como profissional, foi algo que eu falei assim, agora que eu vou começar a trabalhar, tudo parou? Então, você fala, será que eu vou ficar parado no tempo? Será que a experiência que eu precisaria adquirir para outro trabalho? Eu vou conseguir agora? Eu vou ter que esperar esses... Hoje, a gente trabalha com dois anos, mas, na época, a gente não sabia quanto tempo iria durar. Então, ficou aquela incerteza. O que eu vou ser como advogado agora? O que eu vou ser como profissional? Vocês tinham que ficar desesperados nesse período, assim, preocupados? O que vai ser domingo? Um pouco, um pouco, porque eu não tinha como adquirir experiência naquele tempo, porque, como estava tudo parado, eu estava parado. Então, eu não tinha como adquirir experiência. Talvez eu continuasse nos estudos, né? Como... Só que, assim, eu já tinha passado por cinco anos nos estudos, tudo mais, eu queria ter um descanso. Mas, realmente, passa essa frustração, assim, na sua cabeça? Nossa, eu paro, eu estou parado. Por conta da pandemia, sabe? É... Vamos ter dois momentos para a gente falar disso, mas o direito e as mídias digitais. Você vê esses portais no Instagram, entre outras coisas, de direito, e você vê isso abrindo portas até para negócios. Sim. O que você tem a dizer sobre a relação do direito com as mídias digitais? É algo que antes, não hoje, no nosso tempo, mas, talvez, se nós olhássemos 20 anos atrás, mas, talvez, muitos falassem que era algo que não batia um com o outro. O direito é uma coisa, o direito é muito clássico, e a coisa de mídia digital é muito para frente, não bate. Só que hoje é algo que um ajuda o outro, tem muita gente, muitas pessoas, na verdade, que não conseguem ver o direito sem a mídia digital. E trabalham com o tal do marketing digital, o direito como marketing. Então, para muitas pessoas, hoje, não tem como deslincar isso. Eu acho que é uma evolução, sim, você usar a sua mídia social para você mostrar o seu trabalho, para você vender a sua imagem como profissional, isso eu acho muito importante. Tanto que sigo alguns colegas de profissão que eu não conhecia pessoalmente, só fui conhecer depois de seguir o canal da advogada, seguir ela no Instagram, consumir os conteúdos como o Reels, como a parte do TikTok mesmo, entender que ela era uma boa profissional, que ela ensinava com aquilo, e depois conheci ela pessoalmente, consegui nos conversar. E, realmente, é uma pessoa que eu admiro. Quem é? A chama Bruna Galvão. E é uma pessoa que eu admiro, por conta do conteúdo e da forma que ela trabalha. E, querendo ou não, ali ela expõe o que ela tem como profissional, depois procuram ela e aí ela trabalha da forma que ela sabe trabalhar. Então, a mídia digital para ela foi muito importante. Confesso que hoje eu não trabalho com a parte de mídia digital, não tenho um perfil só jurídico, eu não tenho um canal no YouTube para falar só sobre o mundo jurídico. Tem outro lado comunicador também. Você não tem que ser só profissional junto, você falar com a câmera para você fazer Instagram. Então, você tem que ter um lado um pouco comunicador. Sim. Não que você não tenha, mas... Não como o Lucas Guimarães tem. Mas eu acho necessário, sim. Então, muitas pessoas, às vezes, não fazem isso porque não tem esse lado. Mas tem muito conteúdo para mostrar. Com certeza. Para isso, a gente convida para dar entrevista também. Sim, é uma oportunidade. Como é o advogado do presente e do futuro para você? Você acha, sim, que o advogado hoje, e já na perspectiva futura, ele vai ter que ter um pouco de técnico de audiovisual, de Silvio Santos, saber vender, se comunicar com a câmera, um pouco de artista, enfim, vai ter que ter um pouco de... experiência em todas as mídias digitais e ir advogar, fazer a petição, distribuir a petição, falar com o juiz. Olha, a gente já passou de uma mão as habilidades que o advogado terá que ter, parece. O que você fala sobre isso? Eu acredito que sim, eu acho que isso não é um futuro muito... Distante, né? Eu acho que não. Porque, até mesmo por conta do conhecimento, Lucas, hoje a gente tem o conhecimento na palma da nossa mão, através de um dispositivo móvel, a gente consegue acessar inúmeras doutrinas, as doutrinas, talvez teremos que carregar na nossa mochila, ou a gente tem acesso no celular. Então, o conhecimento, ele está chegando a todos. Vai chegar um tempo que talvez, ou somente o conhecimento não seja um diferencial. Para mim, é o maior dos diferenciais. Mas, talvez, o conhecimento que você tem, a outra pessoa também vá ter. Só que a forma que você vai se expressar, a forma que você vai divulgar o seu trabalho com as mídias digitais, essa pessoa não consiga. Ou seja, é diferente. Os dois conseguem fazer um inventário para mim. Só que, como chegou o conteúdo do Lucas para mim? Como chegou o conteúdo do advogado dele? Qual parece melhor? Isso. Eu estou vendo que, talvez, pela mídia digital dele, ele tem uma eloquência melhor. Então, eu sinto mais confiança nele. Você acha que, agora, com as mídias digitais, aquela frase que nós já ouvimos em Processo Civil, uma vez, de um professor muito culto, uma hora espera até entrevistá-lo, que não basta a mulher de César parecer honesta. Parece. Não basta a mulher de César ser honesta. Ela deve parecer ser honesta. Sim. Entendeu? Deve parecer ser antes de ser. Ou mais do que ser. Que é perigoso, por um lado, mas... Sim, é. Entendeu? É, não. É uma frase muito boa. Se isso não vier de uma forma mascarada, de uma forma que venha te enganar, eu acho muito positivo, porque... Às vezes, o cara pode ser um peço profissional que sabe se vender. Isso. Não queremos que tenham profissionais, assim, realmente, que saibam se vender, porque, na hora de, realmente, prestar o serviço jurídico, talvez ele não vá conseguir prestar... Mas sabe se vender na mídia digital. Eu acho que, assim, o conhecimento e o jeito de trabalhar, a forma como ele trabalha, tem que vir junto, com o jeito, a forma de se vender. Mas isso, talvez, não hoje. Talvez mais pra frente. Porque o mundo evoluindo e a mídia digital sendo a mais importante, talvez isso seja um diferencial. Que não... Não é o único. Não o único. Não tira toda a parte de conhecimento e trabalho em si. Mas é algo que vai ser um ponto a ser considerado. Como que a internet afeta o mundo jurídico hoje? A questão que daí dá o fórum e tal, não tem outras coisas. Ah, sim. Perfeito. A internet, ela veio pra ajudar. Isso desde que ela foi criada, ela veio pra ajudar, né? E depois que ela entrou no mundo jurídico, facilitou a vida de inúmeros profissionais do mundo jurídico. Então, a gente trabalha hoje com... Hoje, eu digo assim, tempos de pandemia, com uma audiência virtual. Então, não há necessidade de ir ao fórum, até porque não se pode. Alguém imaginaria isso 10 anos atrás? 10 anos talvez sonhasse. Mas 20 anos atrás, jamais. Talvez até como eu vou confiar em alguma pessoa que está lá, será que ela não está sendo induzida e tudo mais, de tudo. Só que hoje é um caminho que... Sem volta. Sim, a gente pode trabalhar com o home office. Muitas empresas não vão mais adotar. Empresas, eu digo, não só escritório, muitas empresas não vão mais adotar o trabalho presencial. Economia de energia, de acomodações, etc. Então, se todas as profissões estão fazendo isso, por que o direito ficaria pra trás? Então, a gente já trabalha com audiência virtual. Talvez a ida ao fórum sim é necessária, mas não como era antes. O próprio peticionamento é algo que simplifica. Até assim, algo pessoal meu e profissional, muitos clientes eu trato de forma remota. Então, eu brinco hoje que o meu escritório é um escritório que ele é remoto. Então, hoje você não precisa ter um escritório físico, um escritório fixo. aonde fica o seu escritório? Não. Hoje é a possibilidade de você tratar com o cliente remotamente e se precisar de uma reunião presencial, há possibilidade de locação de salas comerciais por hora, salas de reunião por hora. Ou compartilhadas, como tem aqui na Paulista. Sim. Então, a internet, ela trouxe toda essa evolução que não afetou somente a parte de sistemas, mas o tratar com pessoas também. Pode ser muito positivo, eu vejo pontos positivos, mas pode ter pessoas que veem realmente pontos negativos. Porque ainda tem muitas pessoas, vamos dizer assim, mais velhas, que não conseguem aceitar. Não, eu não quero fazer um nome de chamada. Eu não quero ligar com o meu advogado, eu quero falar com ele. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Mas a internet em si, a evolução, ela vem para nos ajudar. Então, o diretor, hoje, a gente está trabalhando muito com isso, com tudo que evoluiu. A pandemia acelerou, acelerou mudanças que talvez demorariam mais um pouco, então, para serem introduzidas e tornarem-se, de fato, parte do imaginário popular e do dia a dia das pessoas. Isso é uma das coisas que eu acho que é uma pandemia. Eu acho que sim. E por necessidade. Porque ou você parava tudo ou você se adaptava. E tem uma frase que eu uso muito na minha vida que o ser humano, ele é o bicho mais adaptável, o animal mais adaptável que existe. Por isso que sobrevivemos até aqui, né? Exatamente. A tal da resiliência e tudo mais, ela tem muito a ver. Tá, alguns animais têm, realmente, ali em si, mas o ser humano é o maior, é o que usa mais a parte da resiliência e da adaptação. Então, se o ser humano não consegue se adaptar, ele fica parado no tempo. E assim, muita gente se adaptou em diversos anos e trouxe, por exemplo, a gente trabalhou com uma vacina que talvez demorasse um, dez anos demora uma vacina? Isso, ela certinha assim, mas um por causa... Isso aí é top de caixa. Dois, três anos, a vacina saiu um ano. Então, tinha muita gente falando, mas será que um ano, mas aí o pessoal... Vacinem-se, cuidem da saúde, certo? Eu quero todo mundo vivo pra me assistir todo dia, hein? Sim. Inclusive, o Lucas não deixou eu participar da entrevista sem mostrar o comprovante de vacinação. É. Então, tudo certo. Então, assim, três anos de vacina, só que ela foi feita em um. Então, o ser humano precisou se adaptar, precisou mostrar tudo o que tinha de conhecimento e trouxe pra nós algo que talvez saísse daqui cinco anos pra agora. E as revoluções também, essa parte... Nossa, então só teremos audiências virtuais daqui cinco anos? Estamos tendo hoje? Então, sim, a pandemia influenciou e trouxe essas melhoras para o nosso sistema, para o nosso cotidiano. Praticidade. Sim. por conta da necessidade. Por conta da necessidade. O leque de opções do mundo jurídico, ele é verdadeiro? Ah, faz direito, você vai ter um leque de opções. Isso é apresentado quando a gente entra na faculdade. Isso é uma mentira do mundo. Que o mundo jurídico tem muita coisa. Não há fada do Papai Noel, fada do Dente, saci pererê. Mas na prática não é assim. Saci pererê. É perigoso. Não duvido, não. Mas na prática a gente começa a ver que não é bem assim. Esse leque não é tão grande como nos falam. Existem sim algumas, existem alguns anos, mas o leque não é gigantesco. Na prática a gente vê que é diferente. Porque na verdade ou você advoga ou você vai para o concurso. Mas existem alguns concursos privativos daquele que é formado em direito. Certo? Outros concursos relacionados ao mundo jurídico abrem para quem tem um nível superior ou nível médio. É ou não é? Isso é verdade. E alguns concursos onde está digamos assim o filé mignon da remuneração dos vencimentos a gente nota às vezes uma elitização. O cara que passa não basta ter tempo. você tem que ter um investimento de livros um investimento às vezes até em algum profissional da área psicológica porque é uma coisa de longo prazo. Fora tudo que você abre mão tudo aquilo que você perde e entrega para poder passar num concurso desses. O que proporciona às vezes uma elitização num país tão discrepante como o nosso. Não só da questão da renda quanto das oportunidades quanto que às vezes a forma um jeito de você ser avaliado ele privilegia certas pessoas com esse tempo com certas oportunidades que outros brasileiros não têm. Ou você discorde? Não concordo concordo e aí que muitas vezes vem a frustração daquele que não está talvez não se acha preparado porque não tem todo esse empate se você invista. A culpa não é dele muitas vezes não é? Sim. Não é? A culpa não é exclusivamente dele. Gente eu vou dizer uma coisa para vocês eu acho às vezes que tem gente que fala ai minha vida está nas minhas mãos e eu posso tudo eu faço tudo experimenta nascer em três tipos de família diferente ou na família muito pobre uma família em classe média e numa família abastada de uma família rica a mesma pessoa olha um teste bastante grosseiro mas a mesma pessoa se nascesse nas três famílias diferentes chegariam em locais distintos só que com um porém muito provavelmente quem nasceu aqui já na classe A a chance de chegar por estar às vezes já num patamar mais elevado na escala econômico social está mais próximo de chegar nas estrelas do que quem está lá enterrado no chão eu acho que tem isso sim sim pelo menos um pouco no Brasil Brasil a nível Brasil sim a nível Brasil sim e aí é o que volta para aquele leque que você tinha comentado então talvez o leque isso talvez o leque ele seja aberto assim só que conforme você vai colocando todos esses pontos ele vem vai estreitando isso aí então não é mentira que falam sobre o leque jurídico mas na hora do juízo do juízo fático ele dá uma estreitada gigante uma gigantesca estreitada minha gente pelo amor de Deus o que a gente vê por aí e o que a gente está comentando sim ser bacharel em direito apenas vale alguma coisa? linkando com o leque eu já posso te dar a resposta é algo que que hoje para o mundo profissional talvez não seja tão bem visto como era antes por conta do leque em si vale alguma coisa ser só bacharel em direito em cima mesmo? é talvez tenha que se procurar uma pós um mestrado um doutorado só bacharel em direito vale alguma coisa ou vale mais um pouco só depois que tem a OAB na luta? é a OAB é algo que realmente dá uma grande diferença hoje só bacharel em direito em si não te abre muitas portas como já abriu antes hoje é nada a gente está vendo que é bem complicado ser bacharel em direito apenas desmistificando aqui vocês sim algo que a gente vê na prática algo que a gente vê na prática vamos ver quais áreas serão mais rentáveis em direito daqui pra frente consoante isso que a gente foi conversando você acha? mais rentáveis eu acho que tem áreas que elas não deixarão de existir a área criminal é a área que não tem como deixar o crime não vai deixar de existir isso por conta do ser humano não por conta da não assistência do Estado mas o ser humano em si fato típico antijurídico culpável culpável tudo bem então tem prática de faculdade ah é estudioso sim mas lá o que está crescendo agora é o imobiliário sim a parte do consultivo né porque é algo que está crescendo a parte de empresas o tal do grande empresarial não o tal do compliance em si compliance o tal do compliance eu acho que é algo que vem já vem forte e é algo que vai se manter lá mas não tem como eu assim cravar uma que vai ser a mais entada mas eu acho que as áreas isso mas eu acho que áreas que envolvem realmente a parte hoje do marketing a parte da tecnologia eu acho que serão áreas que vão crescer eu acho que sim por conta do avanço mesmo do mundo do mundo em si prejuízo pouco é lucro prejuízo pouco é lucro acho que depende da área em si mas eu acho que sim quanto menor o dano porque a questão do do cara que hoje tem ainda o pé atrás em pagar pela consultoria vai lá realiza todas aquelas cagadas sim e depois vai procurar um advogado a vaca já foi pro brejo se ele tivesse buscado uma consultoria pagado uma consultoria jurídica não faça isso então você só gastou com a consultoria você não gastou com o prejuízo isso o que você fala sobre isso que ainda não é uma coisa da cultura do brasileiro assim não é o homem médio brasileiro isso não é é que acho que assim pra empresa é algo mais comum você procurar um advogado antes de você ver o que você vai fazer só que agora pra pessoa física pessoa física já é diferente eu acho que até mesmo cultural porque talvez procurem psicólogos pra tratar de tal assunto procurem médicos como prevenção pra determinado assunto por exemplo vou ter uma temporada de jogos profissional de futebol ele procura um nutricionista ele procura um fisioterapeuta então personal treino sim só que com a advocacia não é assim a pessoa física não chega e procura um advogado pra ver o que vai fazer faz faz e depois vai atrás a ideia do advogado é o advogado litigante não é o advogado que briga no Brasil eu lembro de uma conversa nossa em tempos de faculdade sobre isso hoje o direito ele é muito mais talvez pelo que vimos muito mais litigante do que realmente preventivo hoje não ele está querendo mudar o que é bom o que é bom porque honestamente a briga a briga ela não é boa o ideal é a harmonização são acordos a área de fazer o acordo e tudo mais você resolve com maior celeridade dá mais efetividade pra o caso prático pra resolução do caso prático só que você percebe ainda hoje o famoso colocar no pau colocar no pau esse termo utilizado até hoje o que não é legal gente o advogado ele está lá pra encurtar teu caminho acelerar as coisas o juiz já tem muita coisa pra julgar o judiciário brasileiro é um judiciário abarrotado de causas muitas delas às vezes irrelevantes estão batendo as portas do judiciário mas estão lá mas estão lá então o ideal gente é também até que com a cabeça dos mais novos e tudo mais vá se tornando mais comum a consultoria jurídica a resolução alternativa de conflitos mediação arbitragem e outras coisas e também a gente tirar da ideia aquela coisa do advogado brigando do advogado com o dedo assim no riste e pra figura de um advogado que traz harmonia que inculta caminhos que evita o teu prejuízo como os profissionais fazem é o que você falou médico você não precisa estar doente pra ir no médico às vezes na iminência de alguma coisa você vai se cuidar com direito ou seja com a sua vida cotidiana os problemas da vida cotidiana não deveria ser diferente sim concordo é vamos comentar tem uma sugestão dele e muito delicada a questão do exame da OAB só que o recado talvez que a gente teve agora recentemente com aquela mulher que no exame de ordem acabou por se jogar se jogar do prédio durante a prova foi um grito de socorro é um grito de desespero de milhares de estudantes de direito que veem no exame de ordem um empecilho um desafio um bicho de sete cabeças e que dali às vezes entram em quadros até depressivos por conta da frustração enfim como você analisa a questão do exame de ordem em face da questão desse suicídio isso é o que aparece deve ter muita coisa que não aparece por aí que nós nem sonhamos esse caso em si ele passa não somente pelo exame de ordem tem todo um contexto por trás que eu acho que são os tempos que vivemos os tempos mais ansiosos os jovens estão mais ansiosos querendo se provar entre eles ou provar algo pro pai querer conversar coisas que talvez só conseguisse daqui 10 anos então a gente está vivendo muito imediatismo então é um contexto mas assim tem relação com o caso mas não é um caso em si o exame de ordem ele é um exame que realmente ele é bem ele é bem complicado de ser feito e tudo o que envolve a forma que ele é feito tudo bem são 3 exames durante o ano mas você tem que acertar uma quantidade X de questões para que você seja aprovado talvez você tenha que fazer um cursinho para complementar aquilo que você não aprendeu na faculdade ou aquilo que você aprendeu é avaliado de forma diferente e outra bom depois vou fazer minhas considerações que a gente já sabe mas pode pode ir complementando o que eu for dizendo não tem problema então são diversas questões então aquilo que você talvez não aprendeu de forma correta na faculdade é cobrado é cobrado de uma forma diferente da que devia ser feito talvez já escutei muitas críticas com relação a isso ele não é feito da forma que deveria ser feito os moldes das questões o que é cobrado as matérias que são cobradas a segunda fase como ela é como são valoradas as questões conforme a pontuação você vai ser corrigido mediante um espelho de correção não é letra por letra teste por teste se não estiver lá você está zerado o espelho de correção ele tem que ser exatamente aquilo que está posto e aí talvez depois existe um descaso no sentido de não concorda então faça o seu recurso e vem entrar existe o custo para que você possa participar do exame de ordem em caso de inscrição metrô gasolina no carro viajar para outra cidade como é o caso lá em Santa Fé depois tem a parte da anuidade mas aí já é algo que não envolve tanto assim o exame de ordem a banca falam que talvez essa banca já não seja a melhor para o momento enfim a questão das anulações polêmicas de questão e tudo mais já colocaram várias vezes a questão da credibilidade do exame ali abalada e de uns tempos para cá sim eu fiz o 29º exame até lá eu não vi nenhuma polêmica porque talvez eu não acompanasse mas as pessoas que fizeram antes de mim talvez isso já vem acontecendo há tanto tempo e tudo mais e aí acarretou no que acarretou por quê? porque o exame ele vai num funil talvez e pega tudo isso chega uma hora que aquele que está realmente fazendo a prova ele não consegue mais meios de lidar com aquilo por conta disso a banca é muito talvez a banca é complicada o meu o que está à minha volta de professores falando aquilo de alunos que passaram por isso falando outra coisa então ali chegou num ponto também o contexto que eu te disse atrás de ansiedade de você precisar talvez de uma prova para que você possa exercer a advocacia como não acontece em outras profissões como talvez na engenharia então tudo isso eu acho que somou para que aquilo acontecesse talvez ela foi a única que se jogou no prédio mas outros reagem de diversas formas problemas em família brigas com amigos então é a questão a questão psicológica também síndrome do pânico depressão etc etc que a frustração disso causa gente eu fiz um texto algum tempo atrás o lamento do bacharel em direito a questão do cara ser bacharel em direito no Brasil ser bacharel no Brasil é pouco ou quase nada o assistente jurídico vê os vencimentos dele ali em torno de mil a dois mil reais com salário mínimo a mil e duzentos agora quase é um salário ínfimo para quem pagou você deixa um carro quase para se formar em direito na faculdade você deixa um carro ou mais que um carro às vezes um imóvel para se formar em direito você não tem o resgate desse dinheiro investido num curto ou num médio prazo isso você esquece pelo que eu vejo outra tem a questão da OAB duzentos e sessenta reais para prestar depois vem o cursinho mais mil mil e tantos reais para fazer um cursinho para você focar ali nas questões resolução de questões resolução de prova prática e tudo mais depois você tem a questão do transporte a questão às vezes de hospedagem se você vai antes para prestar a prova e eu penso às vezes a questão no seguinte faculdade de medicina forma médica de engenharia forma engenheiro faculdade de pedagogia forma os professores né faculdade de geografia faculdade de isso daquilo a faculdade de psicologia forma o psicólogo a faculdade de direito forma o bacharel quer dizer forma um homem não vamos dizer aqui que a faculdade forma um homem aleijado mas seria uma expressão fácil de visualizar você está tendo um formando que ele então peraí ele fez cinco anos de prova passou nessas provas ele não é apto para para divulgar o que ele ficou fazendo na faculdade então né é um tapa na cara por um lado é um tapa na cara tá e aí passa no exame de ordem vocês estão vendo a dificuldade já é o segundo contando a dificuldade para começar a fazer um dinheiro aí na área jurídica fora os outros aí que tem os outros bachareis e advogados aí de começo de carreira que deve ter muita coisa para contar minha gente então vocês vejam é que às vezes a questão do Brasil assim de se criar dificuldade para vender facilidade não parece um pouco às vezes isso? existe o exame de ordem traz à tona certas discussões polêmicas que ele fala ah mas aí para impedir o profissional despreparado de advogar de fazer as coisas mas espera aí se ele estudou para isso passou num vestibular uma primeira peneira cada semestre ou enfim cada período tem as suas avaliações na faculdade será que o exame de ordem é uma é uma é um indício da falência do ensino jurídico no Brasil? será que é? vamos discutir a questão também hoje você pode fazer direito na modalidade 100% online nós pegamos um pouco a precarização do ensino do direito no fim da faculdade não é? sim então a transformação do presencial para o online não e a questão da economia também no quadro de professores você vê grandes faculdades emitindo professores para economizar dinheiro que já eram pós-doutores e muitos anos em casa geravam encargos muito altos como que você vê essa questão parece da precarização que de fato você abrindo muitas e muitas faculdades de direito o ensino pode ser preterido você não tem professores às vezes gabaritados o suficiente para estarem sofrindo as cadeiras dessas faculdades sim isso acontece é algo que eu acho que vai acontecer muito mais por conta do que você disse são criadas as dificuldades porque existam facilidades né então esse talvez é um caso então você perde aqui um conhecimento talvez por não selecionar tantos professores ou às vezes não selecionar tanto o aluno que entra na faculdade no vestibular sim por isso que eu perguntei se era mais a central sair é sim faz sentido e aí você talvez tenha que compensar com talvez um cursinho que seria a facilidade do ganho financeiro é fácil pagar o cursinho? não é fácil pagar o cursinho mas talvez a pessoa tenha que ir até lá para compensar o que não foi o que foi aprendido o que deveria ser aprendido na faculdade né então realmente é algo que que vem um pouquinho para complicar essa parte de muitas faculdades não que o acesso não seja não nós não somos contra o acesso à informação que é isso acesso à educação à informação não estamos aqui para tacar pedra em ninguém são críticas reflexivas sim porque o mundo jurídico tem apresentado contradições e coisas assim realmente de deixar qualquer um com o cabelo em pé essas coisas são algumas delas o Miguel Reale pai já falava essa questão de se abrir muita faculdade não sei o que será que haveria quadro de professores aí qualquer faculdade poderia adquirir o título de universidade né e enfim eu acho que fica a reflexão aí para vocês nesse aspecto porque pergunta se o teu filho formado em direito ou estudando em direito se essas dificuldades se tudo isso que nós estamos falando é mentira você pergunta para ele pergunta para alguém do seu círculo próximo uma ideia que ele esteja disposto a responder com sinceridade se ele for daqueles hipócritas também ah depois que eu passei no exame de ordem eu quero mais é que seja difícil que tenha duas três quatro cinco fases e que isso que aquilo eu já não quero mais saber de exame de ordem eu já passei pelos hipócritas minha gente sim em todo lugar qual o seu recado para os estudantes de direito e para os novos advogados como você eu acho que a busca do conhecimento em qualquer área da vida é muito importante isso eu acredito que não tem como deixar de existir então a busca ao conhecimento e sobre tudo que ele envolve é muito importante a área jurídica estamos falando do estudante de direito em si eu acho que esse nosso papo mostrando a realidade jurídica é importante também é importante para que eles tenham entendimento que não é um mundo fácil muitas vezes é um mundo que já está meio que dominado por algumas pessoas a inserção um pouco mais saturado por um lado e com os medalhões do outro lado os grandes escritórios que empregam advogados ali mas quem ganha é aquele grande nome sim exatamente o recado é esse é obter o conhecimento e saber o que te espera é o tal do saber onde está a visão isso e sobretudo buscar o conhecimento no sentido de ser diferente também e apresentar algo diferente daquilo que já está no mercado seja se atualizando quanto ao uso das mídias digitais seja tendo um network diferente seja estudando uma seara do direito que não é muito estudada hoje ou até inovando isso porque talvez isso seja o diferencial no futuro para esses novos estudantes de direitos e futuros advogados com certeza qual a sua relação com as artes as artes ele gosta de tocar violão gosta de cantar ia no meu apartamento quando eu morava aqui em São Paulo cantar não sou gostaram de tomar uma 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 eu não sou o cara que canta eu gosto sim das artes da música em si e sou fã da arte do cinema também não deixa de ser uma arte a gente gosta do gol não deixa de ser uma arte mas eu estou mais ligado com a música em si de tocar a música de escutar a música de admirar os músicos e isso é bem bacana e algo que eu tenho como hobby também que a gente leva como hobby porque no mundo tão maluco como eu do direito se não tivermos o nosso hobby o mundo de hoje está esquisito sim você tem que ter um desafogo ali então é importante na minha vida pelo menos a música com certeza nas horas vagas ele grava os amigos também sim tem aqueles takes nossos no vira inclusive você usou alguns tanto nunca não sim tudo está bom você acho que mais do que eu é um amante da arte também ah eu sou maluco né eu acho que não tem vida sem música pra mim não tem vida sem cinema não tem vida sem as belas artes de uma maneira geral o teatro quando eu vejo a gravação alguma coisa no teatro os filmes a música a música clássica os instrumentos aquela coisa o entretenimento de uma forma saudável isso que nós estamos fazendo eu adoro até um dos motivos que me levou a começar as entrevistas foi que um período aí da vida e até hoje eu gosto muito de ler biografias e os registros das pessoas que se tem no youtube e tal como é que será que era fulano que falava que pensava que agia tem alguns registros que você tem no youtube você pode ter essa dimensão depois você consegue ler as vezes a obra do cara com a dimensão de quem é o autor ou daquela cabeça daquela vivência daquela experiência que é uma coisa que infelizmente não deu pra fazer com meu avô meu avô faleceu não deu pra gravar nada dele aí é tristeza fazer o que como você vê a bipolaridade do brasil direita esquerda os extremos o mundo dos extremos que a gente está vivendo hoje eu acho que é muito importante é importante que se tenha opinião você pode a liberdade de expressão é um valor sagrado sim não podemos abrir mão disso e eu acho que não só o brasil mas o mundo mas eu vou falar que é muito brasil hoje muita pessoa se expressa então muitas pessoas começam a se expressar expressam a sua opinião e falam sobre o que querem falar porque realmente podem falar e talvez hoje o choque que nós criamos é por conta do que nós temos na verdade o choque que nós temos é por conta eu acho que o problema não está em se expressar o problema está naquele que recebe talvez então talvez a sua opinião é diferente da minha então eu não concordo com a sua opinião e a gente vai brigar por conta eu não te respeito eu tenho que te aniquilar eu tenho que combater isso tudo gira em torno do respeito concordo se você conseguir colocar duas pessoas com opiniões diferentes na mesma mesa e elas conversarem uma respeitando a opinião do outro eu acho que não teria o litígio sabe então o Brasil acho que hoje ele passa por essa bipolaridade talvez por quê porque o próximo não respeita falso de respeito falso de amor ao próximo isso o próximo não respeita a sua opinião e se não é a mesma opinião que a minha você reage também ou eu reajo ou eu me junto àqueles que tem a mesma opinião que a minha e divide e aí vem a tal da bipolaridade talvez bipolaridade seja até ou porque talvez tenhamos vários grupos não apenas dois tenhamos vários o que você acha então que seria um termo melhor eu acho que bipolaridade é um termo que não expressa realmente porque você acha que é segmentação essa coisa tribal mesmo aqui fica a minha tribo que pensa XPTO aqui fica a tribo que pensa ABC outra CD isso nós estamos vivendo isso acho que hoje no Brasil cada um isolado na sua ilha não digo isolado mas mais próximo daquilo que lhe agrada repelindo exaustivo e fervorosamente aquilo que discorda talvez os mais extremistas mas não todos entendeu então já vi pessoas que não andam com outras pessoas de outro grupo porque não concordam com a opinião não eu vou dar um exemplo aqui se o 2 por Corinthians você torce para o Santos a gente pode continuar andando junto isso é nada a ver só que tem gente que não eu dei o exemplo de tipo tudo bem pode ter exemplo é o melhor é o mais leve hoje já não foi o mais leve mas o mais leve sim então é algo que realmente se você consegue respeitar o próximo não tem problema que você é cientista eu vou estar com você é algo que não acontece muitas vezes hoje mas a questão do perigo por exemplo daquele cara que só dava uma opinião na roda de família no churrasquinho de sábado à tarde e hoje ele tem isso aqui e ele expressa para o mundo às vezes aquele ódio aquela ignorância aquela aquela revolta existencial e destila destila aquele ódio nas pessoas e vira aquela balbuia então é algo que é um assunto até polêmico eu não queria colocar nada polêmico na roda mas o flow o podcast com o monarque ele se expressou de uma forma que talvez se ele se expressasse na sala da casa dele não acontece o problema mas hoje no entanto ele estava falando para milhões de pessoas no maior podcast do Brasil hoje a sua opinião numa mídia social numa rede social é algo que pode ser muito positivo ou muito negativo então você o que ele falou lá é toda a mídia então é o que você disse a sua opinião expressada ali ela está ali não tem como você voltar atrás mais então talvez por conta não desse caso em si mas de diversas opiniões expressadas talvez uns cortes isoladas e tal gera muito que é o contexto fora de contexto gera pretexto então às vezes a pessoa pega uma fala sua ali uma opinião que você tinha talvez não tenha mais e usa naquele momento e aí vem o choque você está pensando dessa forma ou eu não posso andar com você e aí tem essa ou pior ainda o cancelamento hoje né é um termo é um termo é um termo que não é utilizado é porque também eu acho que a questão das mídias sociais e esse caso do flow podcast com o monarque ele demonstra uma coisa você lembra do Rogério Skylab acho que eu não me recordo bom vocês vão pesquisar quem é o Rogério Skylab ele falou para o pessoal do flow para o Igor e o monarque na época que aquelas entrevistas aquele podcast tinha um papel jornalístico era preciso ter uma responsabilidade daquilo que era daquilo que era veiculado porque aquilo também tinha um papel jornalístico informativo e um papel democrático quero dizer e repetir aqui para vocês o canal Lucas Guimarães tem um compromisso democrático com a liberdade de expressão com os direitos humanos com a humanidade e sobretudo por trazer pessoas que tenham algo a acrescentar para você de uma forma possível de uma forma educada elegante e eu tento sempre ser responsável tento sempre não procuro toda entrevista ser o mais responsável possível para não deixar nada equivocado nada polêmico passar para não queimar o convidado e nem vocês entenderem errado agora sua opinião também sobre isso hoje qualquer um pode ser comunicador com o youtube com as mídias sociais vendo hoje então depois dessa polêmica quando você tem um podcast quando você tem um portal de notícias um canal de entrevistas alguma coisa é preciso ter essa responsabilidade é preciso ter essa empatia é preciso ter esse filtro ou como o pessoal do flow até dizia que eles achavam que aquilo era uma coisa solta uma coisa leve descontraída tudo podia ser falado entre outras coisas aí que que aí essa própria situação provou que não a liberdade de expressão ela não é como todos os direitos eles não são os direitos não são como é que diz inesgotáveis e como é que se diz ilimitados tem restrições para que você não cometa um crime de calúnia injúria de formação injúria racial que você não faça apologia ao crime sim que você não deu uma ideia errada o que você fala sobre isso e até o leve o leve ele machuca também ele pode ser interpretado de uma forma que vai realmente machucar alguém que vai ferir o direito de alguém então eu acho que sim nesse caso independente da filia que você vai utilizar do canal que você vai utilizar tem que ter responsabilidade a necessidade da responsabilidade então porque o mundo ele evoluiu muito também isso que talvez fosse responsável há 10 anos atrás hoje é totalmente irresponsável e vai ser talvez muito mais responsável que 10 meses o mundo ele evolui de uma forma muito rápido então eu acho que tem que haver a responsabilidade e o pessoal tomar cuidado com aquilo que coloca erros todos nós cometemos todos nós temos o direito de errar e vamos errar muito estamos errando a todos os momentos da vida para aprender tudo é aprendizado mas é preciso ter noção de responsabilidade e aí o direito de novo nisso para que você não fira a vida e o espaço de outras pessoas última pergunta o que você diria para o Felipe do futuro quais seus maiores sonhos e o que você espera para o teu futuro acho que eu sempre preciso responder essa pergunta em brincadeiras à parte eu acho que se o Felipe de hoje falasse para o Felipe do passado talvez ele falasse continua talvez não esteja dando certo agora talvez tem que acordar sete e meia para ir para a faculdade sete e meia então é um horário tarde para algumas pessoas tem que ficar lendo esse livro de novo tem que ficar até tarde na faculdade então não só isso tem que escutar minha mãe falar isso agora e tudo mais mas assim continua escute o máximo que você puder talvez fale menos que você puder porque eu falar é prata mas o calário é ouro então tem tudo tem tudo isso então escute mais do que realmente claro expresse a sua opinião mas siga por esse caminho continue o que está dando certo e o que talvez eu espere como eu me vejo no futuro eu espero me ver sendo um cara que realmente continuou fazendo aquilo que acha certo que não que vai pelo mais fácil mas que vai pelo correto e que assim não perdeu os princípios dele não perdeu a essência dele não deixou ser o que ele é por conta de uma situação X ou por conta de um tempo andando continue assim sendo você porque pode dar muito certo eu acho que esse é o o recado que eu passaria no Felipe no futuro isso para o Felipe da verdade do passado e que o Felipe do futuro poderia estar me falando eu quero ver um Felipe assim com a mesma essência com os mesmos princípios com aquilo que aprendeu hoje que vai aprender amanhã e usando da melhor forma não retendo o conhecimento mas é aquilo existem para mim três fases na vida a fase que você aprende a fase que você aplica o que você aprendeu e a fase que você ensina então talvez hoje eu esteja aprendendo amanhã eu vá aplicar o ensinamento conhecimento enfim e depois eu quero poder passar para aqueles que estão no redor ou para aqueles que vão realmente aprender comigo muito bom quais seus sonhos para o futuro e quais você já realizou eu acho que profissionalmente eu ainda não estou 100% realizado porque eu quero gostar a mais coisas né mas assim já estou no caminho eu sempre assim o sonho assim sempre foi ter uma família bem bacana ali filhos eu gosto muito de ensinar então eu quero ter os meus filhos para poder ensinar sobre o que é a vida sobre como é a vida tudo contar as minhas histórias as histórias que o meu avô conta para mim hoje eu quero contar para os meus netos então eu quero ter ali uma geração sabe então eu tenho esse sonho sim é um sonho pessoal profissional quero continuar a minha carreira quero poder aproveitar o máximo da minha carreira ajudar as outras pessoas porque a minha carreira tem muito a ver com ajudar o próximo também não de uma forma às vezes direta mas talvez indireta também e eu acho que é isso poder ser realizado no futuro sabendo que eu fiz aquilo que eu podia fazer e agora eu conquistei os meus sonhos agora eu posso sentar e descansar um pouquinho muito bom meus amigos ficamos por aqui eu espero que este papo descontraído e tantas informações que nós tratamos aqui possam ter agregado na tua vida e que vocês estejam gostando desse ciclo de entrevistas aqui em São Paulo porque tudo é feito com muito carinho e muita dedicação muito obrigado se inscreve no canal curte e compartilhe os vídeos comente você estará me ajudando muito fiquem com Deus que vocês estejam bem com saúde e até a próxima beijo no coração de todos vocês